Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que assusta a maioria de nós mulheres e principalmente agora na gravidez elas vêm com força total, que são as estrias. Eu confesso que eu não tenho estria ainda, no auge dos meus 42 anos ainda não tenho estria, tenho muita celulite e agora parece que depois de grávida piorou a situação, mas isso eu vou conseguir dar jeito agora com as drenagens, vai melhorar um pouco e depois é uma conversa para um outro vídeo. E estrias eu não tenho ainda. Eu estou entrando no quinto mês de gestação e eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu estou fazendo e as dicas que eu tive para a gente poder prevenir a chegada delas, porque como na gravidez é muito mais fácil, geralmente as estrias chegam quando a gente tem aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu sempre fui muito, 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 gente, muito magricela. De aos 35, 36 anos eu até 49 quilos, então eu fui muito magra. E só depois que eu ganhei os quilos, então eu fiz assim, eu fui sempre muito magra, depois eu engordei e não teve o efeito sanfona, magra e gordinha, um pouco mais gorda, só. Então eu não emagreci de novo, me engordei, não emagreci de novo, talvez isso tenha contribuído. A pele negra também eu acho que é um pouquinho mais difícil, não sei, né? Não sei porque minha família, meus pais também não têm, minha irmã não tem, meus irmãos não têm. Então é um pouquinho, pode ser que a pele ou a genética também ajude isso. Mas agora na gravidez, a grávida está propícia a ter estrias nas mamas, na barriga, nas laterais do bumbum e assim por diante. E o que eu li e vi que era bom a gente fazer, né, pra eu fazer, e comecei a colocar em prática e até agora, no quinto mês de gestação, ainda não apareceu nada, né? Lógico que ainda resta aí uma fase que vai aumentar mais, né? Agora é a fase que deslancha mesmo, então os cuidados têm que ser redobrados, né, pra que não apareçam as celulites. Bom, primeiro de tudo, o que me falaram? O que uma dermatologista me falou, a minha ginecologista falou? Não é regra, né, mas a gente pode fazer isso, procurar não engordar muito na gestação, entre 9 e 13 quilos, né, e esse peso vem gradualmente, vem aos poucos e tal. Isso ajuda a pele não ter aquele susto e já rasgar de vez, né? E isso eu engordei até agora 3 quilos. Eu já fui, o meu médico já me chamou atenção, minha médica já me chamou atenção mês passado, porque ela falou que 2 quilos era muito, mas... Ele falou que eu só podia engordar mais 800 gramas até a próxima consulta, que é amanhã. Eu engordei 1 quilo, mas eu acho que eu tô ali dentro ainda do normal, né? Depois, eu marquei tudo aqui, tem uma dieta saudável, uma dieta mais balanceada. Eu confesso que eu não tenho essa dieta mais saudável, eu procuro sim comer legumes, mais frutas, quando eu tô com mais fome durante o dia, eu procuro comer as frutas, em vez de bolacha, mas não é uma... eu não tenho uma alimentação totalmente saudável. Tento, mas não tenho. Mas uma coisa que me ajuda muito, depois que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tenho medo de inchar, que talvez seja inevitável também, né? Uma hora vai dar uma inchada, mas eu tô tomando muita água, muita mesmo. Eu tenho uma garrafinha, uma garrafinha que eu comprei aqui, perto de casa, tem a Lagoa do Taquarau. E lá, tem umas barraquinhas que vendem água de coco e tal, e eu comprei uma garrafinha de 500 ml de água de coco, tem um pelinho no meu olho. E trouxe ela pra casa e uso pra tomar água. Eu ponho a água, deixo na geladeira, tô com sede, vou lá e tomo. Então, eu consigo tomar umas 4, 5 por dia tranquilamente. Então, vai lá uns 2,5 litros, até 3 litros por dia, eu consigo tomar. Então, isso tá me ajudando bastante e isso ajuda bastante também. Então, uma dica aí, gente, tomem água. Além de evitar que a gente fique inchado, ajuda a prevenir as estrias. E também, assim, eu uso direto, mas uma coisa, assim, que eu acho que a gente tem que usar, cada um sabe o que faz, mas eu acho que nessa fase da gravidez, é bom usar um sutiã bom, que sustente. Pra as peitiolas não ficar com o peso caído, que isso aí vai ajudar, né, a ter os estiramentos na pele. Então, eu vou usar um sutiãzinho que deixa tudo ali certinho, né? Eu acho que ajuda bem, não vai deixar as peitiolas meio penduradas, e com o peso pendurado. Então, isso vai ajudar a prevenir as estrias nas mamas. E também, meu povo, são os cremes, né, que hidratam a pele, os cremes, os óleos que hidratam a pele, que vão ajudar na hidratação das partes que a gente sabe que pode dar as estrias. Eu usar muito, 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 muito. O óleo de amêndoa é muito bom, né? Tem vários óleos que são bons, que não são específicos pra gestante, mas que podem ser usados. Eu tenho uma amiga que ela usa o óleo Seve, da Natura, que ela gosta, que ela acha que ajuda, pra ela serviu. Tem pessoas que usam os hidratantes da Nivea, pra prevenir. Eu vou fazer um post mais detalhadinho, de vários produtos que geralmente são usados. O bio-óleo, né, são usados pra prevenir as estrias. Lá no blog eu vou deixar um post mais bem detalhado, mas eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu recebi logo no começo da gestação, e que eu tô usando todos os dias, assim, antes de dormir, depois do banho, a hora que eu acho que precisa, eu vou lá e passo, não fico sem. A prevenção é a melhor coisa. E eu vou mostrar pra vocês dois olhinhos, dois produtos. Eu vou começar com esse aqui, é o óleo vegetal corporal orgânico pra gestante da Sauvier. Esse olhinho aqui, espero que tá dando pra ver. Pra vocês verem, eu já usei muito. Tem resenha mais detalhada dele no blog também. É, ele é específico pra gestante, é, ele tem, é, ele ajuda a restaurar o equilíbrio, pra prevenir o ressecamento da pele, e, e isso ajuda muito. E eu uso, ele não tem o cheiro, nossa, que delícia. Não tem, tem cheiro de óleo mesmo, e geralmente na, na, ele fica o cheiro na roupa. Então, eu recomendo, se você vai passar, ou de manhãzinha, se você vai dormir, não quer dormir com, ficar com esse cheirinho perto do marido, assim, a hora que você acordar de manhã, você toma o seu banho e passa, se você vai ficar em casa, é o que eu faço. Eu, de manhã, eu passo, fico o dia inteiro com ele, e à noite, eu passo um outro creme na hora de dormir, ou se não, vou revezando um dia, eu passo outro e tal. Mas, assim, esse, ele tem uma hidratação intensa, e é muito bom. Eu não lembro, eu não sei o preço dele certinho, tá lá no blog também, mas eu vou deixar o link aqui, vocês podem ir lá conferir, a resenha toda certinho, lá tem o preço, tem o link da onde comprar, tudo certinho, tá bom? Um outro creme também, a minha ginecologista tinha me dado uma amostra, uma amostrinha desse creme, e, logo em seguida, eu recebi várias outras amostras, e o creme no tamanho normal, que é o Luciara Creme, que ele ajuda a prevenir as estrias na gravidez, hidrata, potencializa a elasticidade da pele. Formulado clinicamente, dermatologicamente testado, não tem perfume, sem conservante, sem corante, e é hipoalergênico. Esse aqui, gente, eu comecei a usar primeiro as amostrinhas, e ele, assim, ele é extremamente consistente, o Carlos, geralmente, todo dia à noite, ele passa a mão na barriga, pra dar boa noite, pra alívia, e quando eu uso esse creme, ele fala que é ruim de passar a mão, porque o creme segura, assim, ele é extremamente consistente, você sente que ele hidrata realmente, não tem cheiro, não tem cheiro realmente, então, não tem um cheiro que vá te incomodar, porque é perfumado demais, ou porque é fedidinho, não tem. Ele vem, na embalagem normal, ele vem 200ml, que dá pra usar super, assim, eu uso na barriga, no bumbum, nas coxas, uso no seio, uso aqui no colo também, porque eu morro de medo, não sei, passo aqui dos ladinhos, do braço, eu uso, e gosto, e ele é muito bom, e ele também tem resenha lá no blog, uma resenha que eu fiz há pouco tempo, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá, e ele é vendido em vários lugares, ele tá em torno de, acho que 98 reais, gente, não são os produtos baratos, mas que, mas são produtos que, realmente ajudam, pelo menos pra mim, até agora, tá ajudando, eu tô usando desde, da quinta semana, então, são 14 semanas, aí, usando, né, e, não tive nem sinal, ainda, de, de, de estria, nada, e, no blog, como já falei, vai ter um post detalhadinho, falando mais sobre isso, e, essas foram as minhas dicas, tá, esse, eu tô dando as dicas pra vocês, do que eu realmente tô fazendo, uma coisa também, se exercitar, pra circulação melhorar no corpo, pra afirmar a musculatura, se sua médica permite, você fazer uma caminhada, que seja, eu faço a caminhada, pelo menos, umas duas vezes na semana, que são os dias que o Carlos tá de folga, e a Lagoa do Taquarau é aqui pertinho, eu tenho um pouquinho de medo de ir sozinha, de passar mal e tal, então, eu espero as folgas do Carlos pra gente ir, então, pelo menos duas vezes na semana, eu faço, vou começar a fazer as drenagens também, que eu acho que vai ser bem legal, e aí, eu vou contando as evoluções pra vocês, mas, esses são os produtos que eu tô usando, vou fazer um post mais detalhado, provavelmente já vai estar no ar, e eu vou pôr aqui embaixo pra vocês, aí vocês correm lá, dá uma olhadinha em todos os produtos, são produtos que, se eu não tô usando, eu tenho alguma amiga que usa, ou que usou na gestação, eu vou indicar lá pra vocês também, tá bom? E não esqueça de conversar com o seu médico, que provavelmente ele também tenha um produto, pra te indicar, né, que seja bom pra, pra, pras estrias, tá bom? E é isso, no meu caso, a minha médica indicou esse, e eu acabei recebendo da, da, da empresa, que tá sendo super ótimo, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, não esqueçam de dar um joinha pra mim, por favor, se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, se não me seguem nas redes sociais, vai tá tudo aqui embaixo, daí é só dar um cliquezinho lá, que vai ser direcionado pros links, tudo certinho, e não deixe de me acompanhar, porque sempre tem dicas aqui, e agora, é, sempre vai ter dicas pras mamães, né, quais os produtinhos usavam, contar o que que tá acontecendo comigo, quais, o que que eu tô sentindo, quais os produtos eu tô usando, pra que que serve, e a gente vai conversando, e vocês vão me dando dicas, se vocês tiverem alguns produtos aí, também, que vocês usam, deixa aqui embaixo, pra eu testar, pra eu saber, tá bom, e é isso, beijos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!